No último episódio de Neverland... Ah, eu acho que não funciona, velho, que isso aqui é outro Minecraft. Cara, eu renasci em cima, velho! O quê? Fala, galera! Beleza? Aqui quem fala é o Carninhos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, galera, da nossa série Neverland, mano. Hoje o nosso objetivo aqui é matar o dragão aqui no Minecraft Windows 10, né, que é o Minecraft Pocket Edition, né? E hoje eu tô aqui com o meu amigo Adriano, velho. Cadê ele? Peraí. Ué, Adriano, o que você tá fazendo aí, velho? Ô, ô, ô! Peraí, cara, já tá gravando? Tô gravando já, mano. Sai daí, sai da água aí. Vamos lá me ajudar. Eu tô lavando meu chulé, peraí, bicho. Ah, sai fora, ô. Você não tomou banho na sua casa, não? Não me bate, porque eu já tô com fome. Pô, foi mal, velho. Ó, tem uma cenoura aqui, mano. Vamos catar. E, bom, galera, o primeiro episódio dessa série aqui, velho, já saiu lá no canal do Adriano. Então, se você não viu, velho, dá uma passadinha lá que o primeiro episódio tá muito da hora, né? Conseguiu achar diamante, né, Adriano? E, velho, aconteceu um bug com o Adriano, velho. Vocês não estão ligados. Explica o seu bug, Adriano. Na moral, tipo, eu tava girando lá bem de boa, assim, em par, mas lá de baixo, na boazenha, sabe? Só na boa. Aí, de repente, eu cheguei diamante. Bagulho muito fácil, de primeira. Aí, eu pensei, eu vou pegar. É um jogo que tá oferecendo diamante facilzinho, assim, no começo. Eu nem imaginei que o Minecraft ia me trollar. Aí, quando eu fui quebrar um bloco de diamante, eu caí dentro da lava. Nessa hora, eu já desloguei do Mine. Aham, daí eu desloguei do Mine na hora. E, quando eu loguei, eu não tava lá embaixo, dentro da lava. Eu tava em cima. O bug me salvou. O Mine me trollou e o Mine me salvou. Então, resumindo aqui, galera. O Adriano tava minerando, ele conseguiu cair na lava com todos os nossos diamantes. Daí, ele deslogou do Minecraft bem rapidão. E, quando ele relogou, ele tava aqui na superfície, aqui na grama, tá ligado? E os nossos itens não tinham queimado na lava. Então, aí, ó. Se você cair na lava, ó. Vai, é dica. É só deslogar do jogo. Né, Adriano? Carlinho, olha só. Vem cá. Tu tem diamante, né, bicho? Deixa eu ver. Eu tenho três aqui que eu consegui minerar. Então, dá aqui pra mim, ó. Que eu já vou fazer uma picareta de diamante. Não, tu já faz a picareta de diamante. Vem cá, ó. Eu tenho a picareta de iron. Dá pra usar ainda. Sim, mas isso aqui não. Ó, essa picareta que eu pego diamantes aí e faz estica aí, ó. Isso aqui também. Faz uma picareta de diamante e só usa ela pra obsidia. Eu vou ver se eu encontro obsidia. Não tinha obsidia no baú do ferreiro, não? Obsidia? Não, não tinha. Só tinha... Não tinha? Só tinha comida e ferro. Não, comida, sei lá o que tinha lá. Nem lembro. Farm de obsidia lá embaixo, tá beleza? Beleza. Ó, eu vou levar quatro... Vou fazer quatro baldes aqui com os ferros pra levar lá embaixo e fazer água infinita. A gente fica derramando em cima do... Olha que da hora, Adriano. Quando eu saio da Crash Table, os itens não caem no chão, tá ligado? O bagulho mó atualizadinho também. Vou guardar meus itens aqui. A gente já conseguiu bastante itens também, galera, no primeiro episódio. Então, se você não viu, mano, dá uma passadinha no canal da Adriano lá. Ah, eu achei lã também, Adriano. Falta duas lãs pra gente conseguir fazer uma cama, cara. E a gente precisa fazer uma cama urgente pra gente poder dormir, tá ligado? Porque senão vai ficar de noite, o zumbi pode matar os villagers. Aí não vai ter como a gente fazer as trocas boladonas, tá ligado? Ó, Carlinhos, nosso objetivo nesse vídeo aqui, ó, é a gente conseguir obsidia, conseguir cama e comida. Esse é o nosso objetivo nesse vídeo. Beleza. Vamos tentar, então, fazer alguma coisa aí do tipo aí, sei lá. Ó, já fez a picareta? O que que rola aí embaixo? Pegar diamante, beleza? Diamante não, é obsidia, que eu já tenho um balde de água aqui. Aí tu vai atrás, ó, de ovelha. Enquanto tu achar uma vaquinha, um porco, mata também. Beleza, eu vou então atrás da ovelha e pegar minha tesoura aqui. É, e se tu achar porco ou vaca, mata porque não tem que ter carne. Ah, beleza. E galera, bastante gente falou assim que era pra mim deixar a seed desse mapa aqui na descrição. Então a seed vai tá aí na descrição do vídeo. Então é só você pegar a seed aí e criar um mapinha de vocês, que vocês vão sair mais ou menos ali naquele bioma de gelo, eu acho que mais ou menos ali pro meio, né? E vocês vão nascer, tipo, praticamente do lado da vila, tá ligado? Essa seed aqui é bem boa, mano, porque eu acho que ela é uma seed disponibilizada pela própria Mojang, cara. É, só que a seed, ela só funciona pra versão, pra quem tá na versão 1.2.0. Achei uma ovelha aqui, só que ela é pequenininha, não dá pra me arrancar a lã, cara. Olha só que bonitinho, véi. Se tivesse trigo, tu podia fazer ela crescer mais rápido, né? Como que? Como faz? Tem que ter trigo, né? Ixi, eu não tenho trigo, não. É, daí tu pega trigo e fica jogando nela até que ela cresce. Sim, mas eu não tenho, cara. Eu vou ver se eu acho uma aqui, aproveitar e ver se eu acho que tá meio porco, galinha, essas paradas, tá ligado? Oi, Adriano, tem uma árvore aqui caída, véi. É outra árvore, caraca, mano. Outra? Essas paradas aqui não tem no Minecraft de PC, véi. Essas árvores caídas com esses troncos, tá ligado? Que bem que podia ter, né? Eu tô sentindo a maior falta do Optifine aqui, véi. Não consigo dar zoom na parada, tá ligado? Querido, encontrei lava. Achei a ovelha, mano, achei a ovelha. Tomara que ela drope duas lãs. Aí, cacete, dropeu duas lãs. Dá pra gente fazer duas camas já e dormir. Ó, Carlinho, já vou expandir aqui a... Aqui eu achei um poço de lava, já vou expandir aqui pra você pegar os obsidians. Sim, nossa, eu ranquei a lã da ovelha do... Olha! Caraca, dá pra gente farmar muita lã. A ovelha, ela come a grama, automaticamente já nasce a lã, tá ligado? Sim, é muito bom isso. Dá pra fazer uma farm de lã se tu conseguir trazer a ovelha pra cá e prender. Sim, tipo, na versão de PC a ovelha demora mó tempão a nascer... Ó lá, vamos ver. Vai comer... Ó lá! Come a grama e já nasce a lã, cara. Bogo muito esquisito, véi, mas da hora. Fiz nossas primeiras obsidians aqui, mano. O portal aceso nesse episódio, pelo menos? O que você acha? É, seria uma boa. Tá aqui o bairro de água aqui e agora vamos pegar nossas obsidians, mano. Ah, galera, inclusive eu tô com a minha textura aqui de Minecraft Pocket Edition, cara. Ela também serve no Minecraft Pocket Edition e no Minecraft Windows 10. Então se você quiser baixar, galera, é só você entrar no link da descrição aí que vai ser direcionado lá pro meu site, beleza? É só você fazer o download aí e instalar a textura, né? Todo mundo sabe instalar a texturinha, né? O que você tá fazendo aí embaixo, Edana? Tô rapelando meus obsidians. Você tem esquema pra gente poder acender o portal? Não, mas tem cascalho aqui embaixo e tem ferro no baú, né? Deixa eu ver se eu tenho... Tô chegando. Cadê? Você achou lava também, né? Uh, rapaz. Ali é aqui nossa poção já, bicho. Cadê? Cadê? Cadê você? Ué? Ah, tá me derrindo aí. Ai, meu Deus! Caraca, que susto, mano. Achei que eu ia ficar na lava se não fosse essa água. Ó, chuta quantos obsidians eu já tenho. Quantos obsidians você já tem? Chuta! É, cinco. Acertou, miserável. Quase, sete. Não adianta tu quebrar com um pequeno de ferro. Ela quebra, mas não droga. Ó, tem cascalho aqui, ó. Você tem? Pá, não tem. Não, pior que não. Eu vou trancar água aqui, porque senão ela fica levando pra tudo que é canto e fica ruim. É, mó ruim, né? Ô, tem que minerar aqui pra ver se minerar de diamante. Rapaz, calma. Olha ali a lava, ó. Pera aí. Ah, rapaz. Ó, a farm de pedregulho. O bagulho de 100% automático. Olha lá, ó. Ixi, já estragou a farm. Tá, tá bom. Não quebra mais ali, porque senão vai ir pra lava pra lá e não é o que a gente quer, né? Agora eu quero quebrar os obsidians aqui. Pera aí. Vai quebrar aí que eu vou lá, sei lá, fazer umas nossas caminhas aqui. É, nós precisamos de 10, né? Mas se pá, já pega 14 aqui. O bagulho tá rápido. Eu tô com 13 lãs, velho. Acredita? Nossa, 13? Nós sofrendo pra ter lã no primeiro episódio, tá ligado? Nossa, tem que resolver também o problema da fome, cara. Eu já tô sem nada pra comer. Assim, a gente tem plantação de trigo ali, né? De batata e cenoura. É só a gente ficar de olho e colhendo as batatas e assando, porque batata regenera bastante a fota. Sim, dá pra gente também, sei lá, matar os esqueletos, roubar, pegar o bone meal deles, tá ligado? Deixa eu ver o que tem aqui no baú. Ó, tem 5 cenouras aqui, ó. Vou pegar pra mim. Peraí, que tá muito fácil até... Peraí, peraí que tá estranho, Carlinho. O quê? Tá muito fácil pra ser verdade. O quê? A gente tá conseguindo abrir já muito fácil. Daqui a pouco dá merda. Se você morrer na lápis, você vai fazer tudo zero, velho. Ai, meu Deus do céu. Eu aprendi uma lição com aquele primeiro episódio. O quê? Nunca acredito em tudo que o Minecraft te dá de bombejada. Nossa, velho. Você tem machado aí? Tenho. Não vou descer pra pegar o machado, não. Vou fazer um aqui. Preguiça. Ó, Carlinho, 13. Só mais uma. Hoje tudo nesse vídeo é 13, velho. Tá tudo rampeteiro com essa bagunha. Mano, é 13. Ixi, tá chovendo, mano. Nossa, tá nevando. Cara, uma coisa legal, galera, que eu amei nesse Minecraft, quando neva, a árvore fica branca, cara. Olha só que sensacional, velho. Aqui, ó. A árvore tá metade pra um bioma e metade pro outro. Então, tipo, metade da árvore tá branca e a outra metade da árvore tá verde, cara. Olha só, mano. Isso aqui, acho que vai demorar muito chegar no Minecraft de PC ainda, cara. Olha só. Você vai ver isso aqui no meu vídeo, Adriano. Ou se não, sobe aqui pra você ver, velho. Não é que eu tô com o meu mine com os gráficos um pouquinho mais feios, sabe? Aí não dá pra ver. Ah, pode crer. Por isso. Ô, carlinho, ó. Eu vou deixar um balde de água aqui debaixo já nessas obsidias aqui. Mas se você quiser formar obsidias, é só vir aqui. Não precisa nem trazer água, porque já tem água aqui debaixo, beleza? Ah, beleza. Eu tô pegando madeira aqui pra gente fazer a nossa cama. Ó, eu vou pegar cascalho. Vixe, verdade. Vou aproveitar que eu tô aqui embaixo e vou pegar o cascalho. Porque eu já tenho agora obsidias e ferro onde eu tenho lá em cima. É só conseguir pederneira. Eu já consegui. Tá muito fácil, mano. Tem esses villagers aqui, Adriano. Depois a gente tem que ver se dá pra fazer alguma troca boladona com esses villagers, tá ligado? Já pensou? Tem um villager com a primeira troca já boladona com a eficiência... Ou eficiência 4, ou eficiência 3, mano. De ajudar muito, velho. Deixa eu ver. Cadê? Tem uns ferreiros aqui? Se tiver uns ferreiros... Coisa, vai demorar pra mexer com os villagers um pouco. Por quê? Tem que ter esmeralda e pra ter esmeralda tem que fazer alguma farm de alguma coisa. Verdade. A sorte é que já no começo aqui a gente tinha abóbora. A gente pode fazer uma farm de abóbora. E daí... Que eu sei uma farm de abóbora pra fazer bem facinha, cara. Tiramos esses slimes, né? Só de pistão e fornalho. É, dá pra fazer aquela farm de cenoura. Eu não sei, mas tipo assim... Tem um tutorial que eu vi... Tipo, inclusive no canal do G-Gamer. Ele fez uma farm lá. É, que era, tipo, bem fácil de você farmar. Você fica bem paradinho assim, ó. E fica farmando várias cenouras, tá ligado? Ó, Calin, cadê os ferro? O quê? Ah, tá aqui comigo, aqui, ó. Ah, tem aqui, ó. Já peguei aqui, ó. Eu só quero fazer o nosso isqueiro. Faz o isqueiro aí. Onde que a gente vai montar o portal do Nether? Ah, vou montar lá fora, né? Nesse meio aqui dá pra montar, ó. Eu só não gosto desse portal do Nether que ele faz muito barulho, tá ligado? Porque aquele barulho... Mó chato. Beleza, Calin, vem cá. Faça as honras, Calin. Peraí, peraí. Faz as honras aqui, ó. Opa, tô ficando botão errado. Aí, moleque! Então, não vou entrar porque a gente não tá equipado, Calin. Não, vamos deixar pra entrar quando a gente tiver, sei lá, pelo menos com um peitoralzinho, tá ligado? Ó, Calin, a gente vai ter que fazer uma coisa aqui agora, ó, cara. A gente vai ter que pegar... Nossa, a chuva aqui é muito bonita, velho. É, olha só como que fica bonito, velho. E eu também tenho que arrumar essa plantação aqui, porque tá faltando madeira aqui, velho, ó. Vou fazer uma enxada lá pra mim, pegar uma madeira dessa de pinheiro pra arrumar essa plantação. Beleza, eu vou colocar um bloquinho aqui só pra tampar essa água. Nossa, Adriano, essa árvore aqui ficou totalmente branca, cara. Olha só como que ficou muito bonito, velho. Cara, tô... Ah, infelizmente eu tenho um PC ruim, não posso ver. Mas você não consegue ver ela branca, cara? Não, porque eu desabilitei essa função pra lagar menos, dar mais FPS. Deixa eu ver aqui, deixa eu desabilitar pra ver o que aparece. Eu desabilitei e daí ficou, ó, com a folha feiona, cara. Você não é redstone, mas fez o pistão subir. Que isso? Ô, é family friendly, pô. Mina, seu... Ô, volta aqui! Que fora! Tomou um fora do village. Ai, não, então eu vou pra esse cara aqui, peraí. Se ela não me quer, eu vou pegar um óbvio mesmo. Ô, ô, ei, aqui, ei. Ninguém te quer, Adriano. Ai, meu Deus do céu. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Chega de enrolação. Ô, a gente tem que tomar cuidado que os villagers estão pegando a cenoura pra eles, véi. Cadê esse fazendeiro? Deixa eu achar o fazendeiro, eu mato. Peraí, não mata não. Já foi. Não, mandei roubar minha cenoura. Ô, rapaz, aqui, ó, já vou fazer logo. Ô, carlinha, olha que da hora. Mano, a gente pode fazer também uma... Ô, verdade! Vou lá embaixo pegar o obsidian. Você não tinha pegado a mais, não? Não, cara, só 14, bem certinho pra fazer o portal. Ô, posso pegar do portal? Não, das esquinas, o portal não precisa de 14. Ah, verdade, pega aqui das esquinas aqui. Não, o portal não precisa de 14. Eu só disse que eu já peguei 14, então. Rodrigo, e o bom... Você tá com quantos de level XP? Eu tô com 3. Tô com 4. Ah, dá pra gente poder encantar algumas paradinhas já. Já botar um eficiência, um sharpness aí. É, mas imagina, nós conseguimos um fortuna 1 e já tá, já tá bom, tá ligado? Ah, preciso de livro. Vou lá quebrar aquelas estantes, uma estante lá pra pegar um livro. Pra craftar mesmo, encanta mesmo, precisa de um livro também. Só um livro, só? Não, é quebra um instante, vai vir uns 2, 3, já dá pra craftar daí. Ó, pegou, deu 3 livros aqui. Vem cá, ó, vou te trocar aqui, ó, carlinha, ó. As obsidians, já vai lá e faz sua mesa de encantamento. Agora já deve aparecer a Recife aqui, né? Pior que eu não... Pior que eu nem sei craftar esse negócio, velho. Pera aí, deixa eu ver se aparece aqui. Ah, apareceu o que, Adriano. Ah, tá faltando... Me dá pra dois diamantes aí. Dropei. Aí, peraí. É um menino, pega aquelas mesinhas. Vamos, sei lá, fazer alguma parada um pouco mais sofisticada. Vamos pegar aquelas mesinhas lá. Aproveita que a gente já vai também pegar madeira, depois já faz nossa mesa de encantamento. Vamos fazer tudo dentro de uma casinha, tipo, ali naquela casinha, como se fosse a nossa base, tá ligado? Se possível, rouba até a craft table aí, mano. A craft table já tem, bicho. Não, mas rouba tudo aí, velho. Calma que a gente tem que fazer... Primeiro, olha só, Carlinho. Primeiro eu vou fazer a minchada, aí tu vai lá arrumar aquela planta... Ó, pega aqui e faz a minchada, Carlinho. Vai lá arrumar aquela plantação. Que eu vou quebrar a madeira lá, deixa eu ter o machado, pra gente fazer nossos estantes, né? Mas qual a plantação? Aquela plantação que tá nevando em cima? Não, essa plantação que a gente arrumou ali, que tava vazando água, que tava lavando um chulé. O bom de jogar esse miner aqui é que a chuva não larga, velho. Eu vim aqui pegar as madeiras, já. Ô, tô com duas cenouras e você tá com fome? É... Tem uma batata aqui e tem... Não, ainda não tô com fome e tem uma batata. Senão eu ia oferecer minha cenoura pra você. Eu sou difícil, eu não quero. Cadê a plantação que tá arregaçada aqui? Ah, aqui ó, os velhos de maldito. Ó, tem aqui uns trilhos aqui, ó. Dá pra gente pegar aqui e fazer pão. É, isso aí. Eu tô pegando uns aqui e daí eu também já trouxe as madeiras. Já vou fazer os livros, daí tu me dá o meio de encantamento que eu já coloco ela lá no lugar dela. Já fez as paradas do livro lá? Vou fazer agora, meu. Ô, eu tô com um coração de vida, velho. Qualquer hit que eu tomar, eu morro. Pera, carlinho. Aí, coloca ela aqui, bicho. Vai. Aê, rapaz. Nossa, a primeira vez de encantamento. Ô, vamos ver se a gente consegue cantar? Ah, falta lápis azul, velho. Eu vou lá embaixo pegar, tá? Ô, só me dá comida rápido. Me dá até a comida toda que eu vou lá embaixo pegar. Fala lá, eu também tenho que comer, caralho. Agora tem dentro da cenoura, carlinho. Aí, ó, tem três carnes aqui, ó. Ninguém pegou. Roubei pra mim. Ô, eu vou lá embaixo procurar lápis azul, beleza? Beleza, vai lá que eu vou ficar olhando. Ô, Adriano, e não para de chover o negócio aqui, velho. O negócio... Ô, e até agora não tá ficando de noite, velho? Que negócio que é esse? Uai? Você viu que... Percebeu que não tá de noite? Aham. Eu também tô estranhando, velho. Ó, coloquei nossas caminhas aqui tudo junto pra gente dormir abraçadinho. Porque tá nevando, tá ligado? Então tá frio, né? Ô, e tá ficando legal a nossa basezinha aqui. Já temos tudo, ó. Mesa de encantamento, fornalha, baú. Já temos até o portal, tá ligado? Nossa, tá muito da hora jogar aqui, mano. E, bom, galera, se você assistiu o vídeo até aqui, mano, o que você tá fazendo que você não deixou o like ainda? Ô, Adriano, que meta que eu peço pra esse vídeo aqui, mano? Deixa sua meta aí, velho. Na moral, na moral, na moral mesmo, assim, na moralzinha, só por essa semana, esse especial dessa semana, eu encontrei uma diamante. É, aí sim, velho. A meta pra esse vídeo aqui, Carlinhos, vamos botar ali 800 likes. 800 likes, mano. Então, vamos tentar bater 800 likezinha aqui, ó, mano, que a gente tem certeza que vocês vão conseguir bater, mano, porque essa série aqui já tá muito da hora, mano. Tô gostando bastante de jogar aqui. Você tá gostando bastante de jogar aqui também, Adriano? Tô, e ainda mais agora que eu encontrei uma caverna. Ah, moleque. Ô, deixa eu descer aí pra ver o que você tá fazendo aí embaixo, velho, que eu tô desconfiado. Peguei ouro, carvão, ferro, redstone, agora tô atrás de diamante. Aqui deve ter diamante e azul, velho. Ô, a gente tem que guardar os ouro pra gente poder fazer maçã dourada pra matar o dragão, tá ligado? Ó, encontrei também aqui já esse negocinho aqui, esqueci o nome agora, cogumelo. Cogumelo, pra dar pra gente fazer poção pra gente jogar HG. Nada da vida, velho. É, vamos fazer um partido de HG no final da série. Eita, lá. O quê? Morreu? Não, perdeu tudo.